Programa VIP, oferecimento óculos bambu, a cara do Brasil. La Provence e Bio-Extratos, juntos para um cabelo perfeito. Origami Bifé, parabéns pra você, é no Origami Bifé, 3627 4080. E Unimed Fácil, planos a partir de 89,90. Ligue e faça o seu. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa VIP. Hoje o assunto aqui é música, porque eu estou recebendo aqui no estúdio a Manu Paiva, ela que participou do The Voice Kids, da Rede Globo. Manu, que é de Campo Grande, está morando aqui em Cuiabá já tem alguns anos, né Manu? E desenvolvendo a sua carreira artística aqui em nossa capital. Como é que foi a sua experiência no programa The Voice Brasil Kids? Então, foi uma experiência incrível, eu fiz muitas amizades novas, eu aprendi muita coisa, conviver com Ivete Sangalo, Vitor e Léo, Carlinhos Brau, pra mim foi um privilégio muito grande. E é uma coisa que eu vou levar sempre na minha vida, o The Voice é uma experiência inesquecível e eu fico muito feliz de ter passado. Como é que foi pra chegar lá? Foram um milhão e meio de inscrições, primeiro tinha que se inscrever, aí demorou um pouquinho a resposta, aí tinha uma outra audição pra fazer, que foi uma audição em Brasília, aí quem passasse nessa audição que ia pra fase das audições às cegas. E foi muito difícil a fase, porque tinha muita criança boa, muita criança talentosa, mas deu tudo certo. E quem é que bancou essa despesa aí inicial? É, inicialmente eu e minha família, a gente deu um jeito de buscar ajuda, né? Aí depois o The Voice começou a dar uma ajuda, né? Ó, a Manu tá de óculos aqui hoje, mas não é porque ela tá fazendo o tipo não, viu gente? Ela tá com uma alergia ocular, né Manu? É, porque eu fui convidada pra uma peça pelo ator André de Luca, que eu teria que interpretar uma gata. E esse convite surgiu ontem. E como alguns dias atrás tinha surgido um gato do nada na minha casa, e aí a minha irmã gostou dele e fez ele ficar lá. Aí eu fui inventar de pegar o gato pra, tipo, ver como é que ele é, né? Tipo, ai, vou interpretar você, vamos te observar, né? Aí eu peguei uma alergia, eu não sabia que eu tinha alergia de gato. E aí, deu. E aí você tá de John Lennon hoje? Tô. Tá certo. Você cantou uma música do Michael Jackson lá no The Voice, né? Cantei. Eu sempre gostei muito dessa influência de Jackson 5, de música mais antiga. Vamos cantar um pedacinho da música que você fez lá no The Voice Kids. Cantei. 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 Você fica mais à vontade cantando em inglês ou em português? Na realidade, eu gosto muito das duas influências. Eu, quando eu comecei o curso de inglês, eu me aprofundei bastante no inglês, mas eu também me sinto muito bem com a música brasileira, então eu consigo equilibrar bem os dois estilos. E qual é a artista brasileira que te inspira? Eu sempre gostei muito da Elis Regina, como artista feminina. Também não é do seu tempo. É, também não é do meu tempo. Eu costumo gostar bastante de gente que não é do meu tempo. Por exemplo, Chico Buarque, Caetano Veloso. Eu gosto muito de Elvis Presley, Aretha Franklin. Eu até citei isso no The Voice. Nossa Senhora. Então, meus amigos até me zoam às vezes, tipo, ai, velho. Elvis Presley, o que você gosta dele? Olha, eu sempre fui acostumada com as músicas gospel que o Elvis Presley tem. Por exemplo, Peace in the Valley, How Great the Arts. Você é evangélica? Sou, sou cristã. Eu percebi pela sua maneira de cantar. Logo quando você cantou a música. É que eu nasci na igreja e eu aprendi a cantar na igreja. Minha influência vem da igreja. Então, eu sempre puxei as influências do Black Music, de tudo que vem, vem da igreja. Elvis Presley, um pedacinho. Sai? Uhum. Oh, well, I'm tired and so weary, but I must go along till the Lord comes and calls. Calls me away, oh, 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 yeah. Well, the morning's so bright, and the lamp is the light, and the night night is as black as the sea, oh, yeah. Você deve gostar muito dessa cantora que morreu jovem. Me dá o nome dela, hein? Amy Winehouse. Sim, eu acho a voz dela espetacular. O estilo da música dela também tem uma grande influência no meu estilo. Sim. Eu canto as músicas dela no meu repertório também. Qual? Intervalo rapidão. Volto no próximo bloco ainda com a Manu Paiva. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Muito bem, de volta com o VIP. Hoje recebendo aqui no estúdio Manu Paiva, ela que participou do programa The Voice Kids. Concorreu com um milhão e meio de candidatas inscritas. Manu, foi muito difícil pra você participar do programa na hora daquela tremedeira, aquele frio na barriga? Gente, na hora a gente fica... É uma coisa que não dá pra explicar antes de você entrar, quando chamam Manu Paiva, você é a próxima. Eu fico... Eu fico... A gente fica, tipo, nervoso. Ai, meu Deus. Será que eu vou conseguir isso? E agora? Mas na hora que a gente sobe, parece que eu me conectei com a música e o meu nervosismo sumiu. Eu soltei a voz e eu pensei assim, o que for pra ser, será. É sempre assim quando você canta? É, sempre é assim, eu sinto o nervosismo antes, mas na hora que eu subo no palco, eu me sinto em casa. E aí eu... acaba todo o nervosismo. Você tá acompanhando os fatos políticos? Tô, eu tô... eu nunca acostumei a me envolver muito em política. Mas é impossível você liga a TV e já ver... E o que que você, com uma cabecinha de quem vai completar 15 anos, tá achando disso tudo? Bom, eu sempre tive uma esperança que o Brasil vai melhorar. Sem corrupção, de preferência. Sem corrupção. Tá certo. Vamos cantar mais um pouquinho, Manu? Que mais que influencia na tua carreira? Os sonhos mais lindos sonhei De quimeras mil, um castelo ergui E no teu olhar Tonto de emoção Com sofreguidão mil Venturas previ O teu corpo é luz Sedução Poema divino Cheio de esplendor É difícil fazer capelinha assim, né? É, essa música é bem... A melodia dela é um pouco difícil. Você consegue alterar a sua voz e até imitar outras vozes se você quiser, não? É uma coisa muito difícil, porque às vezes eu faço, por exemplo, uma música Eu tento fazer na voz forte e ao mesmo tempo eu penso Ah, dá pra fazer em voz de cabeça, dá pra fazer mais suave Isso em praticamente todas as músicas Quando a gente tenta diferenciar um pouco Ah, essa parte eu não gostei muito potente, eu vou fazer mais suave Qual música você gosta mais de cantar? Start spreading the news I'm living today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray Right through the very heart of it New York, New York I want to wake up In a city that doesn't sleep And I find I'm king of the hill Top on the head Manu, o fato de você ter participado lá do programa da Globo, em rede nacional O que que te trouxe na carreira como artista? O que que agregou? Então, eu aprendi a sempre estar preparada pra tudo Porque, às vezes, não é a gente que escolhe as músicas E a gente tem que estar sempre preparada, sempre treinando constantemente Então, eu aprendi a sempre não estar focada em apenas um estilo De estar sempre versátil E coisas, tem muitas coisas que eu aprendi com os produtores Coisa que eu vou, que eu sempre lembro Então, é coisas que eu sempre vou levar pra minha carreira também do The Voice Você vai participar agora de novos projetos? Vamos contar um pouquinho da história da Manu daqui pra frente O que que vai ser? Sim, eu tenho um musical internacional planejado pra esse ano Que eu já participei em 2014 Eu faço parte de um musical internacional chamado Underkins É um musical que envolve crianças de dez países E eu sou a única representante do Brasil A única? Uhum Vai ser aonde? E ano retrasado foi na Argentina, Buenos Aires Esse ano a gente vai fazer uma turnê pelos Estados Unidos A gente vai pra Nova York, a gente vai pra Miami, Chicago A gente tá definindo as cidades Você não quer me levar com você, não? Ah, se quiser ir, gente, todo mundo pode ir Leva eu, Manu Ah, mas eu não garanto nada Vida boa, né? Você vê a turnê que ela vai fazer Pra onde que ela vai, né? É, eu tô muito empolgada porque é um dos meus grandes sonhos também conhecer Nova York, né? Esses lugares Você vai gostar, eu já estive lá Vou, vou amar Você vai amar Nova York, uma cidade maravilhosa É Por isso que eu gosto também da música do Frank Sinatra Que eu acabei de cantar, New York Que ela fala bastante da cidade, né? E eu sempre tive um sonho de ir pra Nova York E se eu não vou, graças a Deus Que bom, parabéns O que mais tem de projetos, Amaru? Então, a gente tá planejando agora A gente tá com uma equipe E a gente tá fazendo bastante shows Bastante apresentações aqui no estado do Mato Grosso É, nas minhas redes sociais eu divulgo bastante os eventos E agora eu tô também com o assunto de entrar na área teatral também, né? Que eu comecei ano passado o teatro no Sesc Arsenal E esse ano agora Foi esse convite que você teve do Andrade Luca Esse convite que eu recebi Vai ser um grande desafio pra mim interpretar um gato Você vai interpretar literalmente um gato, uma gata, um animal? Uma gata Mas é o animal Uma gata, é É, sim É, você já é uma gata, né? Né, Manu? Então não vai ser difícil você Você Eu só acho que você vai dar conta de miar É, eu vou sim, vou dar conta Só que eu vou Tá bom Manu, vamos terminar o programa com mais uma música pra fechar? Vamos Tenho alguma ideia? Eu não Não sou cantora Ah, então vou Vou cantar uma da Eta James Vai lá Tchau 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 Tchau